Em primeira mão, direto do stand de exposição na Intersolar 2025 da Anern para o canal híbrido off-grid da nova linha Evo, o Evo 6200. Esse inversor conta com potência nominal de saída de 6.200 watts e mais de 12.000 watts pico. Vamos conhecer agora o Anern Evo 6200. Saiu diretamente, último dia da Intersolar, já foi embalado lá mesmo e veio direto para o canal para a gente apresentar para vocês. Vocês vão encontrar o link dele na descrição do vídeo, porém, esse Evo ainda nem tem estoque no Brasil. Você vai encontrar a linha mais antiga, anterior, a Eco da Anern com estoque no Brasil. Vou tentar deixar os links aí, mas essa nova linha em breve vai estar com estoque no Brasil. Essa é a Inha Evo 6200 que acabou de ser exposta na Intersolar 2025 e que a Anern enviou com exclusividade aqui para o canal para apresentar aos amigos. Então, já vou tirar da caixa ele aqui. Vamos conhecer por dentro, vamos abrir ele aqui e em seguida fazer os testes. É um inversor com entrada 48 volts, saída 220, onda pura senoidal, 60 hertz, muito moderno, bacana e já veio completinho. Já veio com o adaptador Wi-Fi para ter acesso por aplicativo, fazer monitoramento completo. Vamos conhecer agora essa máquina. Vou tirar aqui da caixa, vou tirar os acessórios, vou colocar essa caixinha aqui no chão com a devida licença. Vou colocar aqui e vou chamar vocês para a bancada para a gente desmontar essa máquina e em seguida a gente ligar e fazer alguns testes. Novo inversor híbrido aqui, a Evo 6200 da Anern, pronto na bancada para a gente desmontar. Vamos só virar aqui ele lateralmente para a gente dar uma verificada nas características aqui na sua etiqueta. Inversor modelo AN, SCI Evo 6200. Nós temos aqui PV input, nominal operação voltagem, 240 voltagem, corrente contínua, máxima 500 volts, corrente contínua. PV input voltagem, voltagem, entre 60 a 450 volts DC, ou seja, começa a funcionar de 60 volts até 450. Nós temos aí 22 amperes que podemos fazer a ligação das placas strings. Recomendado 22 amperes, não impede que seja um pouquinho mais. A gente sempre explica aqui isso no vídeo. A gente pode colocar 6500 watts em painéis fotovoltaicos e o máximo de recarga para a bateria, só de placas solares, ele manda até 120 amperes para o banco de baterias. As tensões que a gente pode configurar aqui de saída, 220, 230, 240. Nós temos aqui o range de tensão que vai funcionar de 195 a 253 volts, corrente alternada. Frequência, nós temos aqui 50 hertz, mas esse modelo também é ajustável até 60 hertz. E a corrente nominal de saída, 27 amperes aí em 220 volts. Aqui a frequência de operação, 50 a 60 hertz. As mesmas informações repetidas aqui em inglês. E agora vamos virar nossa máquina e já abrir para você conhecer por dentro. Vem o cabo aqui para a gente fazer a conexão do adaptador Wi-Fi e o adaptador aqui também. A conexão dele, a anteninha, manual para baixar o aplicativo. E vamos agora conhecer essa máquina por dentro. De forma bem rápida, pessoal, com nossa ferramenta aqui, vamos abrindo e já fazendo alguns comentários. É um inversor que com todos os acessórios e caixas consegue aí chegar próximo aos 10 kg, com tudo, já com a caixa. E sem a caixa, na base dos 9 kg. Ou seja, um inversor moderno, leve, para bom transporte aqui. Vou adiantando aqui logo essa parte dos terminais, onde a gente faz a conexão dos cabos de painéis fotovoltaicos, de bateria, entrada da concessionária, para quem vai utilizar ele com a rede da concessionária, e a saída AC. Vou aqui terminar os parafusos e adiantar para vocês. Pronto, pessoal. Todos os parafusos removidos. A tampa aí sai de forma bem fácil. E agora eu vou dar uma passada com a câmera, com o celular, para a gente ter uma visão mais panorâmica do inversor. Vamos agora dar uma verificada na parte interna do inversor, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente tem as conexões de entrada, alternada da concessionária, para quem vai utilizar a concessionária. Nós temos aqui duas saídas. Nós temos uma saída principal, para cargas principais, e uma saída secundária. Uma saída que a gente programa para um segundo direcionamento. Nós temos aqui a entrada para o banco de baterias, 48 volts. Note que quando a gente trabalha com a tensão mais elevada, a gente reduz nossa corrente. Um inversor como esse, que trabalha com um banco de baterias de 48 volts, que chega aí uma tensão nominal do banco em torno de 56, com 110 amperes, você, 120, você já obtém a corrente suficiente para entregar 6 kilowatts numa máquina dessa. Nós temos aqui a entrada de painéis fotovoltaicos, podendo trabalhar com tensão máxima até 500 volts, 20 amperes. Podemos fazer a organização de nossos strings. Nós temos aqui uma divisão da parte do dissipador do inversor principal, a parte do MPPT, onde a gente tem um banco de capacitores, transformador principal, os toroides, os transformadores, os sensores de temperatura, mais capacitores de filtro. Nós temos aqui a parte da automação, com os relés rápidos, as placas lógicas aqui de comandos, do painel. E uma máquina que promete entregar aí 6200 watts, um gabinete, não temos aqui uma pintura completa. Nós temos aqui o acabamento bruto na lata e vamos dar uma conferida aqui no restante da placa e depois já vamos ligar essa máquina na bancada para a gente ver forma de onda, tensão de saída e algumas outras características. Aqui na entrada, interruptor liga-desliga, na entrada de ar com filtro, antipoeira, nós temos aqui também uma saída de ventilação também com filtro para evitar acúmulo de poeira, portas de comunicação RS-485 e a porta RS-323 para fazer a conexão do adaptador Wi-Fi. Liguei aqui o adaptador Wi-Fi, pessoal. Vejam que a conexão dele é feita através de um cabo e aí o cabo, a gente faz essa conexão aqui embaixo, na porta lógica e depois na porta Wi-Fi RS-232. E assim a gente pode puxar esse adaptador Wi-Fi e conectar em alguma parte aí do seu painel. Não é feita a ligação direto no inversor, é através do cabo e dessa porta RS-232. Vamos agora ligar o inversor. Inversor pronto para ser ligado, pessoal. Fizemos a conexão aqui do banco de baterias em uma fonte de 48 volts para a gente já ligar. Uma tomada de saída para a gente testar a tensão, forma de onda e frequência. Não ligamos entrada de concessionária nem painéis fotovoltaicos. Vamos só ligar a máquina e ver como é que ela funciona, como é que ela reage. Vamos ativar aqui nossa fonte, alimentando ela com 48.31 volts. Já chegando tensão aqui no terminal da bateria, vamos ver se ela dá algum sinal ou se a gente vai ter que ligar aqui o botão, liga-desliga dele, para ele reconhecer algo. A tensão já está chegando aqui. Vamos ver se tem algum consumo aqui de corrente na fonte. Por enquanto não, então vamos ativar nosso inversor. Banco de baterias conectado através da fonte. Ligamos aqui. Já deu sinal de vida, indicando a tensão do banco de baterias, 48.3 volts. Fazendo aqui suas leituras. Vamos esperar ele entrar em pleno funcionamento. Os relés ativando. Deu start e ele liberou aqui tensão na saída. Veja que ele já liberou ajustado aqui. Esperou a tensão se ajustar em 220 volts. Indicando aqui sinal Wi-Fi, bateria, concessionária e placa solar. Não presente a placa, nem a rede da concessionária. Banco de baterias, nós temos aqui a fonte. E o Wi-Fi, estamos sem o adaptador Wi-Fi. O que é que ele está indicando aqui? 220 volts, 48.3 volts. Vamos tentar navegar aqui. Temos aí indicando um consumo de 87 VA na saída. Ou de consumo. 60 hertz. A gente já ajustou aqui para 60 hertz. Ele veio em 50. Temos aí 23 graus. E 25. E configurações básicas. Para entrar no menu de configuração, a gente tem aqui a casinha. Que representa aqui essa tela inicial. E se você segurar esse botão aqui, você vai entrar nas configurações. E aí a maioria dos híbridos, ele é bem intuitivo quanto a isso. Se repetem em várias configurações esses híbridos. No 1, ou a escolha solar, a utility, bateria. E aí você vai navegando. 60 amperes. Aí tem que ver se é do banco de baterias. Vamos aqui. O tipo de bateria. Lítio. Fluid. 60 hertz ou 50. Depois ele vem ajuste de tensão que tem 220, 230, 240. E aí a gente tem que entrar nas configurações. Vamos voltar aqui no menu inicial. Já configurei a tensão de saída. Na sua saída principal. Main out. Vamos conferir aqui em cima. Vamos colocar aqui o voltímetro. Mais bem posicionado. E vamos medir a tensão aqui de saída nessa porta principal. Temos aqui os 220 volts prometidos. Na porta secundária. Que depois no outro vídeo a gente fala mais. Porta secundária também 220. Vamos fazer a conexão aqui de uma tomada. Ligar no osciloscópio para ver a frequência e forma de onda dessa máquina aqui. Já conectado aqui nosso inversor no osciloscópio. Conectamos aqui a entrada de sinal do osciloscópio na saída aqui do inversor. Na saída marcha do inversor. E temos aqui frequência 60 hertz. Cravadinha. Onda senoidal. Umas pequenas interferências. E vamos ver aqui na parte de harmônica. Se a gente consegue ver aqui. E a gente tem uma pequena harmônica logo após a fundamental. Mas também a gente está trabalhando com o inversor alimentado por uma fonte. Não por um banco de baterias diretamente. Mas temos aqui essa harmônica. A onda está pura. Bom. Encontramos aí um oscilador perfeito. 60 hertz. 230 volts. E agora precisamos testar essa máquina. Fazer um teste aí de potência. Ligar cargas. E verificar o comportamento da onda. De acordo com a carga. Por enquanto entregando aí um inversor onda pura senoidal. 60 hertz. Tudo batendo conforme o especificado. E uma harmônica após a principal. Essa é a nova linha EVO. 6200 da NERN. Como disse. Esse link que está aqui desse modelo. Não tem estoque no Brasil. Acabou de sair da Intersolar 2025. Direto para o canal. Você vai encontrar aí o estoque no Brasil. A linha ECO 6200. Essa nova linha ainda não está disponível. Deixando aí os links deste e demais inversores híbridos na descrição do vídeo. E em breve mais vídeos com esse inversor off-grid híbrido da NERN. Que enviou para o canal. Para a gente demonstrar essa nova linha que está chegando aí para os amigos. Display aí colorido. Como muitos gostam. Indicando a alimentação somente do banco de baterias para o inversor. E para uma de suas saídas. E nos próximos vídeos a gente vai explorar mais funções desse inversor. Algumas considerações finais pessoal. Sobre esse modelo aqui. O que é que eu gostaria. Que tivesse aí um borne de aterramento. Aqui junto com as entradas e saídas de corrente. Alternada. Só tem aqui no próprio parafuso. Facilitaria para a instalação uma entrada de aterramento aqui. E vive um pouquinho de dificuldade na conexão com esse tipo de borne. Mas dá para fazer a conexão. Só que você tem que forçar um pouquinho para poder encaixar direito. Queria que ele tivesse mais uma profundidade. E quanto ao alumínio dissipador de calor. Como é um inversor de 6.2 kW. Seria bacana que tivesse um pouquinho mais de massa de alumínio. Ou pela própria potência. Um cooler adicional aqui na parte de cima. Para poder puxar de um lado. Tentar fazer ele de exaustor na parte de cima. Mas ele é calculado para isso. Aqui são minhas considerações pessoais. Chegou. Chegou. Chegou meu povo. Novo inversor híbrido off grid. Da Evo 6.2 kW da Anerni. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, 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 taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Receber as notificações. Participar do salve com a galera. Está aqui o nome dos cabos. Bom anotado. E vocês conheceram aí. O inversor. Novo inversor. Híbrido. Off grid da Anerni. Veio direto da Intersolar 2025 aqui para o canal. Para a gente apresentar para vocês. Evo 6.200. 48 volts de entrada. Saída 220. 6.200 watts nominal. Mais de 12.000 watts pico. Em breve a gente faz mais vídeo com esse modelo aqui. Para apresentar para vocês. Chegando aí muito material. Muito inversor híbrido aí. Muitas opções para os amigos do canal. Não deixe de participar aí do sorteio das estações de energia solar off grid. Essa aqui agora, viu? Setembro. Está já fechando a lista. Se torne membro. É um picolé por mês. 7 reais e 99 centavos. Uma vezinha por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito. E o canal para reatribuir isso. Faz os sorteios de inúmeras estações de energia solar portáteis. Aí da Blue Epic. Que a gente testou no canal. Vamos sortear também vários inversores híbridos. Que a gente está testando agora no canal. Que vai ser separado. E sorteado também para os membros. E não deixe de entrar nos grupos de desconto do canal. Está aí no link abaixo. O do Telegram e do WhatsApp. Do Telegram quando você entra. Você tem acesso a tudo que já foi postado anteriormente. O do WhatsApp não. Você entra. Você não vai ver nada. E só vai começar a ver as postagens. Quando forem acontecendo. Porque também tem gente que entra. Vê o grupo parado sem nenhuma postagem. Aí está errado. Já sai. Não. Como você não tem acesso a essas postagens anteriores. Você vai pegar. Da sua entrada. Para frente. Vamos ver agora. Quem foi os cabos. Bom que garantei o salve. Chega, chega, chega. Vamos vir aí. E não esqueça. Quer o salve aí no próximo vídeo? Peça aí nos comentários. Peça seu salve nesse vídeo. O próximo. Nosso amigo Júri. Bom. Vem lá de Poçom, em Bahia. Grande abraço. Nosso amigo Hélio. Um W. De Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Grande abraço. Nosso amigo Pedro Pereira. De Recife, Pernambuco. Grande abraço, amigo. Eliseu. De Taboão da Serra, São Paulo. Grande abraço, amigo Eliseu. Hélio Freitas. Com H. Lá de BH. Belo Horizonte, Minas Gerais. Grande abraço. E Luciano do Ceará. Grande abraço aos amigos. Não deixe de pedir o seu salve aí nos comentários. Para o próximo vídeo.